Fala ai galera beleza, aqui é o Felipe com mais um feat THC aqui no Empire Network que é o Koko Kit Kohler galera que é aquelas torres que eu gosto muito E aí 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 Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é que você lhe fez? Você vai ficar masquinho O que é que você lhe fez? O que você lhe fez? O que é 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 que você lhe fez?